Thomas Leo Clancy Jr., ou Tom Clancy, nascido em 12 de abril de 1947 e falecido em 1º de outubro de 2013 em Baltimore, Maryland, Estados Unidos, estudou na Loyola Blakefield, em Towson, Maryland, graduando-se na turma de 1965. Ele continuou a estudar literatura inglesa no Loyola College em Baltimore, graduando-se na turma de 1969. Embora quisesse servir no exército dos Estados Unidos, foi rejeitado após ser reprovado em um exame de vista obrigatório no Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, tudo por causa da sua miopia extrema. Ele trabalhou com uma gente de seguros em Hatchford Connect Cut e depois em Baltimore, antes de ingressar em uma empresa em Owings, Maryland e escrever seus livros no tempo livre. Seu primeiro romance foi o surpreendente best-seller da Guerra Fria, A Caçada ao Outubro Vermelho, de 1984, que foi um dos pais do gênero techno-thriller, ou suspense tecnológico. Esse gênero de livro foca fortemente em detalhes, especialmente na tecnologia, que é frequentemente de origem militar e com um pezinho no futuro, mas no futuro bem próximo do nosso. A criação de cenários militares plausíveis por Clancy, no A Caçada ao Outubro Vermelho, era tão realista, que quase imediatamente após o lançamento, ele se tornou o livro favorito dos militares dos Estados Unidos. Alguns de seus livros até se tornaram leitura obrigatória nas academias militares dos Estados Unidos. Com essa forma no meio militar e governamental, Clancy acabava tendo oportunidade de jantar com presidentes, almirantes e generais que regularmente lhe davam acesso a navios, marinos e aeronaves, e também autoridades do Pentágono, que lhe forneciam material para seus futuros projetos. Os livros de Clancy venderam mais de 100 milhões de cópias até hoje, incluindo os livros de ficção e não ficção. A primeira vez que o nome Tom Clancy foi acreditado em um jogo foi em 1987, com o jogo A Caçada ao Outubro Vermelho Parados, feito pela Oxford Digital Enterprises e baseado no seu livro do mesmo nome, de Tom Clancy. Mas nesse jogo, Clancy só é acreditado como autor do livro e não teve participação nenhuma no jogo. Isso também aconteceu com o Tom Clancy's The Cardinal of the Kremlin, de 1990, que era acreditado por ser autor do livro em que o jogo foi baseado, e também do jogo Red Storm Rising, de 1988, que também é acreditado por ser autor do livro em que o jogo foi baseado e por ter dado um mínimo suporte para o jogo. Mas nenhum desses jogos tinha participação de fato do Clancy, mas isso mudaria em breve. Tom Clancy era fã de The Colony, um inovador jogo de tiro em primeira pessoa, escrito por um programador chamado David Smith. Clancy amou tanto o jogo, que investiu na empresa de ferramentas 3D de Smith, a Virtus, e juntos eles começaram a criar um novo jogo. Esse jogo era o Tom Clancy's SSN, de 1996. Um simulador de supermarino que se conectaria ao próximo romance de Clancy, com o mesmo nome. Quando chegou a hora de desenvolver os detalhes do design, Clancy fez a escolha natural. Ele chamou seu velho amigo, e mais tarde padrinho, Comodoro Doug Little Jones. Um condecorado comandante de supermarino da mania real, com um olho muito bom para detalhes. O jogo que resultou dessa parceria foi desenvolvido em apenas 9 meses, e os resultados foram bons o suficiente para conversar Clancy de que ele queria uma empresa de jogos própria junto de David Smith. Little Jones foi novamente a escolha óbvia para liderar a nova empresa, e em 1996, o Comodoro trouxe sua família para a Carolina do Norte, e assim a Headstorm nasceu. Apesar da bagunça que era a Headstorm nos seus primeiros dias, devido a inexperiência da equipe que deixava eles todos perdidos, a Headstorm já saiu do berço com nada menos que 4 jogos em desenvolvimento. Com todo esse trabalho, Little Jones teve que manter as coisas no lugar, administrando o estúdio de maneira disciplinada e metódica. Isso ajudava a arrumar a bagunça do início da Headstorm, mas acabava em certa medida atrapalhando o processo natural de iteração de design dos jogos. O que fez com que o sucesso da Headstorm não chegasse de forma imediata, o que acabou frustrando algumas pessoas da Headstorm, incluindo o próprio Little Jones. Mesmo com todos esses problemas iniciais, a Headstorm conseguiu finalizar 3 dos seus 4 projetos que existiam inicialmente, com apenas um jogo de roteio de combate futurista chamado Planet Texas sendo cancelado. O primeiro projeto lançado foi o Tom Clancy Politica, em 1997, que era uma adaptação de um jogo de tabuleiro do mesmo nome. O que consequentemente se inspirava também num romance do mesmo nome de Tom Clancy, o jogo acabou tendo uma recepção fraca. O segundo jogo, Dominante Especies, foi lançado em 1998 e teve pouco envolvimento do Clancy, e também não foi bem sucedido. Já o terceiro jogo foi um marco na história, não só da Headstorm e do Tom Clancy, mas também um marco na história dos games, com sua influência sendo mandida até o dia de hoje. Esse jogo era, obviamente, o Rainbow Six. A ideia original de Rainbow Six foi concebida pelo programador Mustafa Tamer, em um retiro de brainstorm de 3 dias com Clancy e a equipe da Headstorm, que naquela altura já tinha acesso aos departamentos de militares de segurança dos Estados Unidos, devido à influência de Tom Clancy. Rainbow Six foi projetado fundamentalmente para evitar a jogabilidade frenética dos clones de Quake e Doom daquela época, sendo baseado nas operações reais da equipe de resgate de reféns do FBI. Este seria um jogo onde os cuidados com os detalhes da sua ação seriam cruciais. Os reflexos raramente desempenhariam um papel na vitória. Em vez disso, o sucesso viria de operações cuidadosas. O jogo até tinha uma sessão de estratégia pré-batalha que permitia que você estabelecesse as posições e o caminho de seus agentes controlados por computador. Era um design muito robusto para ficar apenas no resgate de reféns e, eventualmente, cresceu para abranger uma variedade de atividades antiterroristas. O jogo mudou de forma várias vezes durante o desenvolvimento. Em um ponto, era conhecido como Jack Buttigieg Tugs, que adotou uma abordagem muito mais sombria do que estamos acostumados da série. Isso caiu no esquecimento depois que Clancy decidiu querer escrever um romance sobre o jogo. Então a história de Rainbow Six foi trazida de volta à linha com a missão do usual de ação militar de alta tecnologia de Clancy. Com isso, a história do jogo também foi sendo aos poucos moldada pelo livro de Clancy, mesmo durante o desenvolvimento do jogo. Rainbow Six foi um esforço colaborativo entre os desenvolvedores do jogo e Tom. Clancy foi muito firme no que seria o design real dos equipamentos e outras coisas militares e precisão do mundo aonde o jogo se passa. No entanto, ele prometia aos designers do jogo uma grande liberdade. Sua filosofia era que ele sabia escrever, mas não sabia como fazer filmes ou jogos. E ele deixou a equipe do jogo fazer o que precisavam fazer para as ideias do Tom virarem um grande jogo. E como eles já tinham acesso, desde o começo do estúdio, a toda essa coisa militar, dificilmente os desenvolvedores sairiam muito da missão de Clancy. O trabalho duro e todos os problemas de produção valeram a pena. O resultado disso tudo foi um jogo de tiro para homens pensantes. Brutalmente desafiador, mas notavelmente jogável. Que estava muito à frente dos outros jogos militares realistas dos anos 90. Até hoje, ainda não existe muitos jogos de tiro que conseguem ter essa sinergia da combinação de ação e estratégia. Isso permitiu que o jogador que realmente gostava apenas de ação, tivesse a experiência que quisesse. Ou se você quisesse ser um cara de estratégia, você poderia realmente sentar lá e fazer esses planos detalhados que iam deixar o jogo ainda melhor. Com o sucesso de Rainbow Six, a Red Storm estava segura e o legado de jogos Tom Clancy nascia. Pouco tempo depois de Rainbow Six, a Red Storm lançou o Tom Clancy Ruthless.com, um jogo de estratégia bem interessante, mas que não teve um sucesso. Então, com o sucesso de Rainbow Six em 1998, a Red Storm aproveitou para dar o máximo de suporte possível para sua galinha dos ovos de ouro. O primeiro de muitos pacotes de expansão de Rainbow Six, veio apenas 8 meses depois, com Rainbow Six Eagle Watch. Que forneceu jogabilidade semelhante, ao mesmo tempo em que amarrou a franquia um pouco mais perto ao romance Rainbow Six de Clancy. Apenas 7 meses depois, veio a sequência de verdade, Rainbow Six Rogue Spear, de 1999. Sendo a sequência iterativa, Rogue Spear, limpou um dos pontos de atrito do primeiro jogo, como a IA Bruta. Ao mesmo tempo em que adicionou um grande refinamento na jogabilidade, com a capacidade de se inclinar para ver ao redor dos cantos. Ele combinou isso com uma ampla variedade de modos single player e multiplayer, o que tornou esse jogo outro sucesso para a Red Storm. Com isso, a empresa passaria os próximos 2 anos trabalhando em nada menos que 3 pacotes de expansão para a Rogue Spear. No meio desse sucesso de Rainbow Six, a Red Storm continuou desenvolvendo e publicando alguns jogos, que na maioria não tinha nada a ver com Tom Clancy. A não ser o fato dele ser o dono do estúdio. Apenas Shadow Watch, de 2000, teve algo a ver com Clancy, devido ao fato do jogo ser baseado num livro do Clancy do mesmo nome. Com o sucesso de Rainbow Six, a Red Storm chamou a atenção de uma publicadora francesa chamada na época Ubisoft Entertainment. A Ubi estava atrás de estúdios para aumentar seu portfólio de jogos, e viu na Red Storm uma empresa com potencial incrível, que já tinha o apoio de um grande autor e uma franquia que vendeu 3 milhões de unidades em 2 anos. Rumores na época diziam que a Red Storm estava preocupada com a queda nas vendas de PC e a transição para os consoles. Vista a versão de PS1 de Rainbow Six. Uma das coisas com as quais a Ubisoft poderia ajudar. Com tudo isso, em 29 de agosto de 2000, a Red Storm se tornou um estúdio da Ubisoft. Com isso, Tom Clancy saiu da Red Storm, devido à transação, e licenciou seu nome para a Ubisoft usar nos jogos da empresa. É bom se adiantar que a partir daqui, Clancy não se envolve mais com jogos. O nome Tom Clancy, em jogos a partir desse momento, é somente uma marca. Às vezes, esses jogos compartilham os mesmos universos dos livros. Às vezes, compartilham apenas personagens, ou apenas tem conceitos semelhantes às obras de Tom Clancy. E por isso, a Ubisoft acaba nomeando também os jogos com esse nome, que sempre foi conhecido pelos jogadores, e faz com que os jogos vendam mais. Então é nos jogos da franquia Tom Clancy em que vamos nos focar a partir de agora. No começo da questão da Red Storm, não tinha muito que a Ubisoft mexer na franquia Tom Clancy, ou na empresa. Já que a Red Storm ainda estava trabalhando nas expansões de Rogue Spear até 2001. Uma coisa interessante, é que o sucesso de Rainbow Six, significou que por 3 anos, o próprio estúdio de Tom Clancy se concentrou puramente em simulações de contra-terrorismo. Mas ainda não tinha feito um verdadeiro jogo de tiro militar. A Red Storm estava trabalhando para corrigir isso, quando a Ubisoft veio adquiri-los. Então, em 2001, a Ubisoft lançou o fruto desse trabalho, Tom Clancy's Ghost Recon. O jogo usou uma estrutura semelhante ao Rainbow Six, mas ser colocado no contexto de operações militares de campo, fez com que houvesse algumas mudanças no design do jogo. O estágio de planejamento nunca fez parte dessa série. Esse sistema foi substituído por um outro sistema em tempo real, que permitia modificar pontos de passagem e estratégia no meio da operação. Essas operações ocorriam em vastas áreas ao ar livre, mas as batalhas ainda terminavam em segundos. Isso tornou o jogo uma experiência muito mais impulsiva, já que o jogo ia de uma com a maioria tranquilizante para um combate aberto. Por isso, o jogador precisava ficar atento o tempo todo. O jogo era mais acessível do que o Rainbow Six, mas ainda parecia tão realista e difícil quanto o seu irmão. E foi outro sucesso para a franquia Tom Clancy's. Diferente de Rainbow Six, os jogos Ghost Recon não foram baseados em nenhum dos livros de Tom Clancy's, ou obtiveram o envolvimento dele na produção, mas ainda assim, levaram seu nome. Como Tom Clancy foi o cofundador do estúdio, presumivelmente fazia sentido que os jogos Ghost Recon levassem seu nome. Por consequência, compartilhassem o mesmo universo de Rainbow Six. Ghost Recon seguiu em grande parte a mesma trajetória de produto que vendeu tantos jogos de Rainbow Six. Vários pacotes de expansão e ports foram feitos. O port do Xbox clássico é particularmente notável, por ser um dos primeiros jogos bons de verdade para o Xbox Live. Na época em que a Ubisoft comprou a Red Storm e ficou com o enorme nome de Tom Clancy's, apenas uma franquia de jogos usava de fato esse nome. Embora Ghost Recon estivesse em desenvolvimento na época, isso claramente não era o suficiente para a Ubisoft, já que na mesma época, Metal Gear Solid 2 da Konami estava curtindo um trem de hype de anos, com um número sem precedência de jogadores esperando o jogo. A oportunidade estava lá para a Ubisoft colocar o nome Clancy em um jogo de ação furtiva, que tinha mais realismo de operações secretas e menos da loucura de Hideo Kojima. A Ubisoft Montreal, então, aproveitou essa oportunidade. O estúdio começou a construir um título que se encaixasse no legado do nome Tom Clancy, como um jogo com grandes personagens que teria mais história do que os enredos militares básicos que moviam os esquadrões Rainbow e Ghost. Em Splinter Cell de 2002, as missões começam com a investigação de pessoas desaparecidas e terminam em uma rede de intrigas internacionais que, quando desvendada, evita por pouco uma guerra nuclear. Essa história combinou bem a propensão de Clancy para a tecnologia de futuro e o próximo, mas o jogo não apenas teceu uma história emocionante, ele também teve um design que extraia alguns melhores elementos de clássicos como Metal Gear e Tiff da Looking Glass Studios. E a coisa toda foi feita com algumas das tecnologias visuais mais impressionantes da época. Sendo um jogo universalmente aclamado, ele superou todos os seus predecessores de jogos de Clancy facilmente, e se destacou como um dos títulos top do Xbox original. Embora Splinter Cell tenha sido um sucesso instantâneo, ele foi o primeiro jogo de fato da Ubisoft, então tinha muitas dúvidas de como a Ubisoft iria administrar as franquias da Red Storm, principalmente a série Rainbow Six. E com Rainbow Six 3, em 2003, a Ubisoft provou que sabia como fazer Rainbow Six. No PC, Rainbow Six 3 Raven Shield foi um ótimo retorno à forma da franquia, outra sequência interativa que modernizou a tecnologia do jogo, mas fez pouco para mudar a sua forma de jogabilidade já testada pelo tempo. Nos consoles, no entanto, Rainbow Six 3 foi completamente redesenhado. Embora ainda seja uma simulação robusta e resistente, tudo foi simplificado. O controle do esquadrão foi simplificado e o estágio de planejamento acabou. O jogo foi um sucesso moderado no PC e vendeu milhões nos consoles. Depois dos sucessos de Splinter Cell de 2002, a Ubisoft Montreal correu imediatamente para fazer uma sequência digna do jogo, mas a franquia estava em alta demais para esperar para esse jogo. Então, a Ubisoft confiou a sequência, Splinter Cell Pandora Tomorrow de 2004, a dois de seus outros estúdios. A Ubisoft Shanghai lidaria com a parte single player, enquanto a Ubisoft Annecy traria um modo multijogador para a série. Como pouca coisa estava quebrada ou fora de lugar no Splinter Cell original, Ubisoft Shanghai não consertou muita coisa e o modo single player acabou sendo o agente Fischer com poucas mudanças em suas táticas anteriores na Rússia. O multiplayer, no entanto, foi acima do esperado. Um design assimétrico de duas equipes. Tinha apenas um lado jogando como espiões furtivos como Fischer, o outro lado era composto por mercenários como Rainbow Six, que superavam os espiões em todos os sentidos. O resultado disso foi uma batalha cheia de nuances, entre táticas de espionagem de guerrilha e força militar direta. O componente multiplayer do jogo acabou tendo seu próprio sabor. Ainda em 2004 tivemos Ghost Recon 2, jogo que reconheceu o sucesso do Xbox clássico por ser projetado especificamente para aquele console. Ele foi simplificando a experiência da Rainbow Six e tornando a série ainda mais acessível. Também foi a primeira entrada da franquia a ter uma perspectiva de terceira pessoa. No Xbox, esse era um excelente jogo de tiro tático. Ele ainda teve uma versão diferente, lançada para PS2 e Gamecube, e acabou tendo sua versão de PC cancelada. Em 2005, finalmente vimos a sequência de Splinter Cell que estava sendo feita pela Ubisoft Montreal. Splinter Cell, Chaos Theory, de 2005, refinou o single player e o multiplayer dos jogos anteriores. Adicionou um novo modo multiplayer cooperativo personalizado. Um jogo lindo e abrangente, além de novamente um sucesso absoluto, ainda considerado por muitos como o ápice da série Splinter Cell. Já que Rainbow Six 3 foi um sucesso nos consoles e Ghost Recon não sofreu tanto assim da falta de uma versão de PC, a Ubisoft começou a mirar a série Rainbow Six mais para o lado dos consoles. A mudança do PC para o console não seria totalmente tranquila, com Rainbow Six Lockedown focando mais nos jogadores de consoles e se afastando da fórmula que foi há tanto tempo consagrada no PC. Lockedown era um jogo decente, mas muitos se perguntavam se ele era digno do nome Tom Clancy's. Em 2005, o Xbox 360 chegou, mas isso não impediu o caso de amor da série Ghost Recon com os consoles da Microsoft. Na calmaria de 2006, Ghost Recon Advanced Warfighter se destacou como um dos grandes jogos do console naquela época. Advanced Warfighter era um jogo de tiro que combinava simulação tática com armamento exótico de futuro próximo e gráficos que eram para a época surpreendentes. Adicionando modos online, como o cooperativo de 16 jogadores, era uma experiência incrivelmente envolvente e com alto fator de replay em uma época em que o 360 estava procurando se provar como um grande console. Esse foi sem dúvida o título Ghost Recon de maior sucesso. Ainda em 2006, saiu Rainbow Six Critical Hour para o Xbox clássico. O single player desse jogo revisitava missões populares dos jogos anteriores, Rainbow Six I e Rogue Spear, que criadas com tecnologia moderna. O jogo tentava manter as raízes da franquia com jogabilidade tática e mortes com apenas um tiro, mas ainda se mantendo mais orientado para a ação como os jogos mais modernos da série. Com essas mudanças, os fãs da franquia começaram a recuar e a série Rainbow Six se via próximo de uma crise com os fãs. Essa tendência de levar os jogos da franquia Tom Clemens para o lado mais da ação foi ainda transportada para dois jogos. O primeiro sendo o Splinter Cell Double Agent de 2006, que levou a série para a próxima geração de consoles. Embora essa versão, curiosamente, não tenha sido feita pela Ubisoft Montreal. Em vez disso, a Ubisoft Xangai criou um jogo para Xbox 360. Com um novo motor gráfico e um novo Sam Fisher. Um homem quebrado, com sua filha recentemente morta, ele empreende em uma missão suicida disfarçado em uma célula terrorista doméstica. O jogo, novamente, foi uma grande entrada na franquia Splinter Cell. A parte mais estranha dessa saga Double Agent é que a Ubisoft Montreal fez um jogo do Double Agent para Xbox clássico e PS2. É um jogo quase totalmente diferente da sua versão de 3060. Com níveis diferentes, uma história mais rica e completa, uma sensação clássica que deriva do uso do clássico motor de Splinter Cell. Para nossa sorte, ambos os jogos são bons. Já o segundo jogo que manteve o foco na ação foi o novo Rainbow Six Vegas de 2006. Entre a qualidade fraca dos últimos jogos da franquia e a chegada da nova geração de consoles, ficou claro que a série precisava de alguma reformulação. Em 2006, a Ubisoft Montreal entregou exatamente o que a série precisava com o Rainbow Six Vegas. Vegas conseguiu andar na linha tênue, mantendo muitos elementos mais orientados para a ação ao mesmo tempo em que simplificou e reintroduziu o forte aspecto tático que deu a franquia e seu caráter. Como um jogo de tiro baseado em cobertura, ele forneceu um contraponto estratégico necessário ao estilo bombástico de Gears of War da época. Embora Vegas tenha sido bem recebido e tenha sido um sucesso de vendas, ele e o Double Agent irritaram os mais puristas da série Tom Clancy's. Em 2007, tivemos um novo Ghost Recon, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, que novamente, como tantos outros jogos da série Tom Clancy's, refinou ainda mais o que era bom e arrumou algumas coisas ruins. Não foi uma sequência absolutamente sensacional, mas foi uma boa sequência que vendeu bem, apesar de não replicar o sucesso do primeiro jogo. Então foi curioso quando a franquia Advanced Warfighter praticamente desapareceu após apenas uma única sequência. Em 2008, tivemos a sequência de Rainbow Six Vegas, o Rainbow Six Vegas 2, que novamente foi uma sequência refinada que melhorava os pontos fortes do primeiro jogo, e vendeu acima da expectativa do Ubisoft. Mesmo com críticas que o jogo era mais o mesmo da franquia Rainbow Six, o jogo foi bem, conseguindo trazer novos fãs para a série. No mesmo ano, a Ubisoft decidiu que não queria mais licenciar o nome de Tom Clancy's, em vez disso, ela comprou o nome do homem de uma vez, dando à editora controle total da marca para qualquer jogo que ela quisesse usar. E ainda em 2008, a Ubisoft tentou exprimir a série Tom Clancy's, com o jogo Tom Clancy's End War, um jogo de estratégia com a cara de Clancy's. O jogo até foi bem recebido, sendo um bom jogo de estratégia para os controles da época, mas infelizmente, o jogo foi um fracasso comercial. Fracasou tanto, que enterrou até a sua sequência que já estava sendo planejada. Em 2009, a Ubisoft tentou novamente expandir a franquia Tom Clancy's, com o Tom Clancy's Hawks, um jogo onde você pilota caças. A ideia em si já era muito boa, e o jogo foi bem recebido, e teve sucesso comercial dessa vez. O jogo não tinha toda aquela estratégia da série Tom Clancy's, mas era um bom jogo, que ajudava a expandir o leque de possibilidades do que a Ubisoft poderia fazer com o nome de Clancy's. Em 2010, tivemos o Splinter Cell Conviction, que rompeu ainda mais com uma fórmula clássica da franquia. Sam Fisher agora é um fugitivo furioso e perigoso. Fisher é mais rápido aqui, capaz de se guerrear pelas sombras enquanto os guardas atacavam inofensivamente o sol de uma posição conhecida. A mudança mais interessante de Conviction, no entanto, foi provavelmente sua mecânica, Mark e Execute. Isso fez com que partes de Conviction parecessem quase um jogo de tiro baseado em quebra-cabeça. Completamente diferente de qualquer Splinter Cell anterior, Conviction foi uma releitura bem sucedida do gênero de ação furtiva. No mesmo ano do Conviction, tivemos a sequência do Hawks, o Tom Clancy's Hawks 2. Hawks 2 introduziu alguns elementos de simulação para tentar trazer a série para uma pegada ainda mais com o Tom Clancy. Mas isso não resolveu os problemas com a EA e design de missão do jogo. Ele também não correspondeu totalmente ao legado de Clancy, e não correspondeu nem ao primeiro jogo. Como consequência, o jogo fracassou comercialmente, matando assim qualquer sequência possível para a série. Ainda no mesmo ano, tivemos Ghost Recon Predator para PSP e Tom Clancy's Ghost Recon para a Nintendo Wii. Ambos os jogos foram desenvolvidos por empresas terceirizadas. Em 2012, veio o Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, um jogo que tinha a missão de guiar a franquia Ghost Recon, tentando manter as raízes da série e manter o que vinha dando certo nos últimos jogos. E também, ele tratava de fazer coisas novas para atrair novos fãs. No final, Future Soldier foi bem recebido, e foi um sucesso comercial. Embora dentro do Ubisoft, o estilo de jogo do Future Soldier não tenha germinado como deveria. Em 2013, tivemos o até então último jogo da franquia Splinter Cell, o Splinter Cell Blacklist. Splinter Cell Blacklist era para ser sem dúvidas, a verdadeira peça central no renascimento de Tom Clancy's do Ubisoft. A maioria das pessoas concorda que não existe um jogo ruim de Splinter Cell, mas também não é como negar que Double Agent 2006 e Conviction 2010 não causaram o mesmo impacto que as entradas originais da franquia, e dividiram os certos fãs da franquia. Mas Blacklist conseguiu não agratar a todos, sendo o mais divisível da série até então, e acabou não tendo o sucesso comercial esperado pela Ubisoft, deixando assim a franquia no hiato, até o recente anúncio de um remake do primeiro Splinter Cell. Em 2015, tivemos Rainbow Six Siege. Foi muito tempo desde o Rainbow Six Vegas 2 de 2008. Isso aconteceu porque depois do Vegas 2, Ubisoft estava trabalhando no Rainbow Six Patriots em 2011. O jogo foi sendo adiado, até que em 2014, Ubisoft anunciou que o jogo foi cancelado, e no lugar de Patriots veio o Cid, que veio para resgatar a franquia na nova geração, trazendo companhia de estratégia que seria essencial, mas agora de forma focada no multiplayer, fazendo com que a estratégia entre os membros do mesmo time seja essencial, como conversar e planejar as ações que iriam tomar. Cid foi um sucesso e conseguiu no começo ser o que todos esperavam dele. Mas depois, tivemos diversas atualizações que transformaram o jogo numa maluquice, se desviando do significado original da franquia Rainbow Six. Mas Cid foi tão bem recebido, e foi recebendo tantas atualizações, que demorou um tempo, até vermos novamente um jogo da série. No mesmo ano também, tivemos o Tom Clancy's End War Online, que também não conseguiu trazer novos jogadores para a série End War. Em 2006, tivemos o lançamento de Tom Clancy's The Division. O jogo que foi revelado na E3 de 2013, era o primeiro desdobramento original da marca Tom Clancy desde Hawks, com o jogo sendo criado pela Ubisoft Massive. The Division era muito ambicioso, e permitia ser uma revolução, e mostraria do que a nova geração de consoles, PS4 e Xbox One, seria capaz de fazer. O jogo criava uma Nova York abandonada, aonde, na teoria, o sobrevivencialismo teria um papel importante no jogo. Infelizmente, muitas das promessas feitas por The Division, não foram cumpridas. Mas o jogo ainda era bom, e se tornou uma série relevante dentro da franquia Tom Clancy's. Visto que Splinter Cell, já não estava mais nos planos da Ubisoft naquele momento, emplacar uma nova série da franquia Tom Clancy's, era essencial. Se a série Rainbow Six, já sido salva com Siege, e The Division, conseguiu sobrir de alguma forma a perda de Splinter Cell, estava na hora da Ubisoft, tentar trazer novamente a série Ghost Recon. E em 2017, saiu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, que tinha a missão de revitalizar a franquia, para a nova geração de consoles, e manter a sua relevância. Novamente, com várias promessas como The Division, Wildlands não conseguiu cumprir todas, o que já era normal na Ubisoft naquele momento. Mas Wildlands, foi um bom jogo, bem recebido, embora tenha recebido críticas, por replicar muitas coisas do que Ubisoft já fazia em outros jogos. Mas foi bem recebido comercialmente, o que garantia a continuidade da franquia Ghost Recon. Em 2019, tivemos a sequência de The Division, o The Division 2, que melhorava a coisa do primeiro jogo, dessa vez levando os jogadores para Washington, tentando replicar a estação de Nova York, abandonada do primeiro jogo. Embora houvesse críticas, que eram a sequência segura do primeiro jogo, The Division 2 foi bem recebido, e foi um sucesso comercial. Ainda no mesmo ano, tivemos uma nova entrada, na franquia Ghost Recon, o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, que todos esperavam que fosse uma sequência minimamente segura do Wildlands, mas conseguiu ser pior, e estragar a maior parte das coisas bem feitas do jogo anterior. Com diversos problemas no seu lançamento, Breakpoint, foi a pior entrada da franquia Ghost Recon, e na franquia Tom Clancy's, colocando assim em crise, a série Ghost Recon. Em 2022, tivemos a última entrada principal, na franquia Tom Clancy's, o Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, inventava para ter uma nova perspectiva para a série Rainbow Six, sendo um contraponto ao multiplayer, Player vs Player do Seed, com Extraction sendo um jogo cooperativo. Mas a ideia alienígena, que se distanciava muito do conceito de um jogo Tom Clancy, e a baixa qualidade do jogo em todos os sentidos, fez com que o jogo fosse um fracasso total. Nenhum lançamento do jogo direto no Game Pass salvou ele. Novamente, a Ubisoft tinha uma série da franquia Tom Clancy's em crise. Com todos os problemas recentes, a série Tom Clancy's precisa se reinventar, e a Ubisoft, já estava planejando o futuro da franquia. Foi anunciado o remake do primeiro Splinter Cell, que é claramente uma tentativa de reviver a franquia. Em 2023, foi anunciado que T-Division 3 estava em desenvolvimento, e já nesse ano, 2024, tivemos informações de que a Ubisoft está trabalhando num novo Ghost Recon, que tem a ideia novamente de revitalizar a franquia, indo para um lado mais do COD e Battlefield. E sobre o Rainbow Six, o diretor do Rainbow Six Siege, disse que fazer uma sequência depois de 9 anos, seria um erro. Então não espere uma entrada de qualidade na série Rainbow Six, uma entrada que seja realmente relevante. Por muitos anos, Tom Clancy apresentou o contraponto realista e corajoso ao ideal abstrato de combate da maioria dos jogos de ação. É uma pena que Ubisoft tenha se esquecido disso.